Oi, oi! Se você está aqui é porque você rodou, girou a roleta de prêmios NBE. Mas antes de você ter acesso ao seu prêmio, deixa eu trazer umas palavrinhas para você. Então, primeiro, eu queria te agradecer por você estar aqui, estar estudando junto com a Escola NBE. Obrigada por fazer parte dessa história. E que bom que você está aqui buscando conhecimento, se aperfeiçoar mais, e com evidências, com toda a base científica. E aqui nessa página você tem acesso ao prêmio. Eu espero que você goste e ele possa te ajudar no seu dia a dia, nessa prática clínica.